A utilização do indicador de volume, seja ele volume quantitativo, volume financeiro, ela requer um cuidado especial. Que é de entender que o preço, ele muitas vezes já mostrou que começou a ganhar volatilidade e aí é que o volume de fato começou a aparecer. Ou seja, a minha forma de interpretar os movimentos dos gráficos é também detectar o tamanho de cada barra, a volatilidade que cada barra tem e especialmente as barras com corpo pequeno na grande maioria do tempo são as barras que o volume está abaixo da média ou na média. Já as barras de aceleração é normalmente quando você vai olhar no rodapé da sua tela e aí sim o indicador de volume começou a mostrar uma sinalização expressiva de volume comprador ou vendedor. Mas perceba que agora a barra já dilatou, ou seja, já rompeu e muitas vezes já evoluiu uma quantidade de pontos que poderia ter sido o suficiente para, com a calibragem correta, com a estratégia correta, você ter resolvido parcialmente o seu dia ou talvez até integralmente, ou seja, bater a sua meta financeira. Então, para quem faz scalp, esperar uma barra de volume ser confirmada por esse indicador muitas vezes já é tarde demais, porque às vezes essa barra já apareceu depois do preço ter deslocado 200, 300 pontos. E quando o mercado está se movendo dessa forma, com tamanha magnitude, é exatamente o momento onde você tem volatilidade, que é um dos ingredientes fundamentais para a estratégia de scalp. Então, eu não utilizo o indicador de volume porque, para a minha forma de analisar, esse sinal, ele vem atrasado muitas vezes. Ou seja, eu parto de uma análise mais embasada em candle, mais embasada em price action, do que pela influência de indicadores. E aí E aí E aí